Olá divas e divas, se você não me conhece eu me chamo Juliana Luz e hoje é como está sendo o meu dia dos namorados, vem comigo Pois é gente, começamos aqui Começamos aqui o dia dos namorados, sabadão, o dia está maravilhoso Nossa gente, que é uma bagunça, eu tinha feito o eixo, eu fiz uma mesa aposta, mostra o seu presente Então gente, começamos o nosso dia dos namorados, o Estevam me presenteou com uma roupa que eu estava apaixonada, da Morena Rosa Mas aí vai ser papo para outro vídeo, quando eu vestir o look Mais tarde também vou mostrar o meu look Mais tarde, você falou que nós ia ficar em casa Surpresa A gente vai sair? Sim Então esse vídeo do dia dos namorados virou Arrume-se Comigo, então vocês vão acompanhar como vai ser o nosso dia dos namorados Gente, só entre nós aqui, tá? Vou levar para comer na rua, fora do apartamento Sem graça, se você fizer eu me arrumar e deixar eu aqui dentro, você vai levar um papo Vou com uma manzinha no elevador Então gente, eu gosto muito de comemorar, porque eu acho que a vida é uma celebração A gente viveu tempos difíceis, né? Coronavírus aí O ano passado eu fiz o dia dos namorados em casa, esse ano alguns restaurantes estão com flexibilização E não é porque a gente é casado há 20 anos que a gente não pode comemorar essas datas Que a gente não pode viajar, igual a gente sempre viaja de lua de mel Uma vez por ano, comemora a nossa data de casamento, que é dia? 17 do 7 Dia 17, Stila Aniversário do Davi 23 do 7, eu sempre confundo, gente Dia 17 do 7 é aniversário do Davi E a gente sempre viaja depois, né? Que a gente gosta de ficar no aniversário com ele É isso, gente, acompanha o nosso dia aí Um pouquinho de como vai ser o nosso dia dos namorados Eu vou me arrumar, né? Bem, porque assim É evento, né? Minha irmã veio me salvar Ela é tímida, é minha irmã, gente Olha a cara dela Agora eu não sei que cor que eu pinto Vou pintar, eu acho que de nude mesmo, né? Bem clássico Alguém já está preparando a roupa O lookinho do dia dos namorados Ganhei a roupa aqui da minha neguinha Agora eu tenho que cuidar pra ele poder utilizar Cortou o cabelo Olha, gente Fiz uma make O mozão está aqui Vem aqui, mozão Vou mostrar o meu presente pra vocês Olha, estamos todos de presente Eu dei essa blusa pra ele Camisa Dei essa camisa Olha o look dele Que perfeito Tênis Olha, meu marido é um gato, né? Gente, eu sei Olha, vigia não Dou um tapa no meio da fuça Merci Gente, esteve abrindo o carro Gente, chegamos no Baby Beef Jardim Uau, meu marido é muito chique, velho Ele me trouxe num restaurante que eu sempre tive vontade Gente, olha Tem um negocinho pra colocar a máscara O saquinho As mesas estão respeitando todos os padrões de distância Ó, descartável Aí vem um álcool O guardanapo não é de tecido, né? E é isso Ai, amor, ainda bem que a gente alugou, né? Também que eu fiz reserva pra funcionar Na unha conseguindo Pois é, né? O sobrou barrado na ponte Pois é, gente Tá um trânsito Aqui a gente tá numa rua bem badalada Que tem aqui em Santo André Que é a Rua das Bandeiras E assim Tá travado, né, Tê? Travado Tipo, um monte de gente chegando na porta do restaurante Não entra porque não tem... Reserva Reserva Ó, os pratos principais Tá vindo a rua Olha, gente A entrada é pão semi-italiano Focaccia e pão de queijo Antepasto com manteiga aromatizada E uma salada brulê Com mix de folhas Com salpê de frutas vermelhas silvestres E pistache É um menu fechado de dia dos namorados Ai, esse meu marido é muito chique Amando, gente Bom amor Uma delícia, gente Essa saladinha tá maravilhosa Gente, que comida gostosa a entrada Uma delícia Super leve Saborosa Gostou, Tê? Top, né? Gente, aí comemos a entrada Comemos essas entradas Também comemos a salada juliana Que delícia, hein? Salada juliana E agora os pratos principais É no buffet A gente vai lá se servir Vamos lá pegar o buffet Eles não estão se servindo A la carte, gente Vamos experimentar esse arroz negro Tem um pouquinho assim, então? Isso É o suficiente Nunca comi, então Depois eu pego o cartão Não E isso aqui? Aqui temos uma massa Mesa luna De queijo Tigo, castanha Mel Não Gratina Batata gratificante de bacalhão Pode ser Só o creme? Pode ser Gente, ó O que eu pedi Esteve pediu quase a mesma coisa Que eu também Esse camarão tá uma delícia Eu não sou muito chegada a camarão Mas eu gostei O risoto de pera também Tá uma delícia Gente, olha isso Que delícia Esse aqui é o naked de chocolate Com caramelo e whisky Esse aqui é o tartar de creme De chocolate branco Com baunilha Mousse de framboesa E blondie E blondie de pimenta Olha isso Que delícia O Estevam vai comer o naked de chocolate E aí? Excelente Bom, gente O que você O que você O que ele falou Agora a Juliana vai provar o que, Juliana? Eu vou provar um tartar de creme Chocolate branco E blondie de pimenta, gente É uma mistura de bolo Creme de chocolate branco E pimenta Vamos lá? Vamos lá Top? Maravilhoso A pimenta dá um sabor diferenciado, sabia? Muito bom Muito bom Não é uma sobremesa igual eu Que não gosto de muito, muito doce Tá no equilíbrio Muito bom E aí, amor? Tá gostando? Muito top Maravilhoso Tá conseguindo Gente, não é porque você não é casado Que você não deve comemorar Você deve comemorar Isso faz bem pro casal, né? É igual eu e o Estevam Estamos juntos há 20 anos, né? Pro casamento não entrar na rotina Pro não se tornar monótono, né? Você precisa comemorar Sair o casal pra jantar, né? Tem que investir no relacionamento Pra ele ser duradouro E confortável e agradável Exato Até que a morte não separe, né? O Estevam já quer dançar tango, gente Para, para Se controla Não sei pra se casar comigo, meu amor Gente, aqui tem muitos ambientes legais, né amor? São 5 ou 6? 5 ou 6 ambientes Olha isso Muito legal, gente E esse foi o dia dos namorados da gente Eu espero que vocês tenham gostado I love you Se você não é inscrito nesse canal Não esqueça do quê? Se inscrever Deixar o like e compartilhar Pois é Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo